Vamos lá galera, deixando agora os zagueiros aí com 100 de overall, nova atualização chegou aí, o novo técnico, muitos zagueiros agora que você tem no seu plantel pode estar alcançando 100 de overall, inclusive nesse vídeo se ficar faltando algum com certeza vai, vocês comentam aí qual é esse zagueiro pra ajudar também a rapaziada, deixa o like pra apoiar também o nosso trampo, já trouxe aqui alguns goleiros pra vocês que alcançam 100, pra você que curte overall, quer fazer um time de todo mundo 100, ficar bacana o time de vocês, enfim, né, fica comigo até o final desse vídeo pra você ver alguns desses jogadores. Deixa o like de vocês pra apoiar, incentiva demais aqui o nosso trabalho mesmo, tá? Fixado vai estar o nosso tic-tac, mano, tamo quase fechando os 10 mil inscritos, galera, ajudem lá também o nosso trampo por lá também, hein, já conto com você. Bora pra um vídeo aí, sem mais enrolação. Beleza, mano? Então voltamos aí, ó, muitos desses zagueiros eu até acabei dispensando, creio que muitos de vocês também acabou dispensando, tá? Ninguém esperava por isso, né? Konami trazer um técnico grátis que é melhor, entre aspas, né, do que os técnicos que a gente gastou 1.500 moedas. É muita maluquice, mas é a Konami. Tá? Deixando claro que esses jogadores vai alcançar 100 vocês usando o L Roma. Então não se esqueça de colocar aí sempre o L Roma. Deixa eu até mudar aqui meu plantel pra não acabar bagunçando aqui. um plantel ali que eu deixei. Deixa eu colocar aqui o L Roma também. Aqui. Opa. Opa. Posse de bola. Show. Vou pegar aqui alguns que eu tenho pra mostrar pra vocês, tá, galera? Alguns que eu já tenho aqui pra mostrar pra vocês. Deixa eu filtrar por posição aqui. Zagueiro, tá? Um deles é o nosso queridíssimo Screenyar. Beleza? Screenyar. Hoje ele alcança 100 de overall se você tiver aí o Screenyar. E um dos treinamentos é esse. 4, 8, 12. Se você tiver algum outro treinamento por Screenyar também, comentam aí embaixo, tá? E temos, obviamente, aqui a ficha do Screenyar, mano. Show de bola. Outro zagueiro aqui que pega 100 é o Colibali. Tá? Se você tiver esse Colibali, não vou conseguir mostrar o treino pra vocês aqui agora, porque eu estou sem... Vou conseguir mostrar sim, porque eu tenho uns 10 dias aqui bolado, que a gente pode jogar no Colibali. E um dos treinos é esse, tá? O treino que eu fiz é esse. Eu não sei se um outro treino alcança. Se tiver um outro treino, vocês comentam aí, tá? 4, 4, 8, 13 aqui para o Colibali. Agora está alcançando 100 de overall também. Essa aqui é a ficha para o nosso queridíssimo Erling Brandt Colibali aí, que chegou. Temos aqui também o Marquinhos. Porém, eu ainda não consegui treinar o Marquinhos. Vou mostrar para vocês no Futebol Hub já já. Esse Marquinhos também pega 100 de overall. Caso você tenha aí Marquinhos. Nesta também chega 100 de overall. Já tem vídeo aqui no canal falando do Nesta. Daqui a pouco eu mostro para vocês aí mais uma vez o Nesta, tá? E, por enquanto, os que eu tenho seriam esses. Se tiver algum outro aqui que eu passei batido, me desculpem, tá? Seriam esses daí. Vamos aqui no Futebol Hub, que eu vou dar mais alguns outros nomes para vocês aí. Só para fechar aqui antes, galera, temos esse Rubendinho que eu estava passando aqui batido também. Eu não sei se ele pega 101, tá? Vamos ver com vocês já já também sobre esse Rubem Dias, tá? A princípio ele está alcançando 100 de overall. 4, 4, 8, 14 aí para o Rubem Dias, tá? Vamos ver com vocês agora aqui no EFutebol Hub se esse Rubem Dias aí está alcançando 101. E aqui estamos, manos. Rubem Dias. Vou aproveitar logo já ver o Rubem Dias aí. É esse Rubem Dias aqui, ó. Deixa eu ver se ele alcança 101 ou se é 100 mesmo. Por enquanto é só 100 mesmo, então, para o Rubem. Só 100 não, né? 100 para o Rubem Dias, tá? Então é um nome aí para vocês ficarem ligadão aí para... É... Jogador que está pegando 100 aí, que a gente está trazendo para vocês aí, tá? O Nesta que eu falei para vocês. O Nesta é épico. Tem um vídeo aqui no canal, mas... É sempre bom aí, né? Frisar. Talvez você não viu o vídeo. Está vendo aqui agora, ó. É... Você tira aqui um da destreza. Um aqui na defesa. Para o Nesta, tá? E joga aqui para 6 no nosso queridíssimo Velocidations. E o Nesta fica com 100 aí de overall com essa ficha. Aí, tá? Para o nosso queridíssimo Nesta. Temos aqui um outro Rubem Dias. Esse sim pega 101, rapaziada. Aqui, ó. Esse Rubem Dias aqui, caso você tenha tirado. Ele está alcançando hoje 101, tá? Como deixa ele 101, Barão Zóviski? Apenas um aqui. É um não, né? Onze na defesa. Aí, tu joga um no passe. Aqui do Rubem Dias. E na destreza aqui, você joga os dois, deixando quatro aí. Ele sobre para 101. 101, o nosso queridíssimo Rubem Dias aí. Caso você tenha essa carta e quer deixar ele aí com 101 de overall. Beleza? O Pamecano. Carta grátis, hein? Se eu não estiver enganado, veio como carta grátis. Tenho quase certeza que veio como carta grátis o Pamecano. E muito provavelmente, o Bagrarão mandou embora, tá? 100 aí para o Pamecano, ó. Chegando a 100 com essa ficha aí. Simples e fácil o Pamekudo. Para vocês ficarem ligados aí no Pamekudo. É porque eu fiz algumas anotações aqui para mostrar para vocês, tá? O QOD de vocês, eu tenho essa carta. Porém, eu não upei ela ainda. O QOD de vocês aqui, ó. 100 para o QOD de vocês agora também. Carta Fanchois, se vocês conseguiu aí, essa carta aqui. Hoje ela pega 100 também, tá? O Marquinhos do Contratos Selecionados, grátis também. Se você contratou aí esse Marquinhos. Marquinhos, hoje ele pega 100 também, tá? O Masterful aí. Tá aí para vocês aí, né? Lembrando que você pode treinar o Marquinhos em outras posições aí, caso vocês queiram, tá? O Rudiger também foi grátis. Inclusive, eu mandei embora. Quem lembra desse Raj aí? Comenta aí embaixo que eu mandei esse Lazarento aqui embora. Contrato de transferência aí. Na época, obviamente. Eu fiquei puto e mandei o Rudiger aí embora, tá? Hernandes do Pacotão Grandão. Lucas Hernandes aqui, ó. Do Pacotão Grandão. Com esse treinamento aqui. 2. Tira 1 da defesa e bota 1 aqui na velocidade. Hoje, o Hernandowski aí também pega 100, tá? Então, você que está em busca de over. Temos aí o Hernandowski também. Gervardiol. Estava na box recente aí esse Gervardiol, hein? O cara está muito boa também, hein, mano? Gervardiol. Gosto bastante do Gervardiol aí, ó. 100 para o Gervádia. Com esse treinamento que vocês estão vendo aí, tá? E vamos fechando aqui o nosso vídeo com o Bastoni. Também tinha. Me mandei ele embora até recentemente, tá? Aqui, ó. Esse também veio um dos primeiros Pacotão aí. Do jogo com essa ficha aí. O Bastoni ou Bastoni. Enfim. Fica ao teu critério como você vai estar falando aí o nome do Bastoni. Beleza, galera? É aquilo, mano. Vai de cada um. Eu, particularmente, gosto de jogar as habilidades na ficha, tá? Como, por exemplo, aqui o Pilo. Hoje ele pega 99 também. Mas note que eu joguei mais aqui no passe. Se com 99 de passe, chute e tal, já está ruim para Dedéu, mano. Tu imagina tirar as paradas que o cara tem de melhor por causa de overall, tá? Mas a questão do vídeo aqui é trazer para quem gosta. Então, se você quer fazer um time bem top com overall, tá tranquilo. Vou sempre estar trazendo para vocês aqui esse tipo de conteúdo e de vídeo. Inclusive, eu já trouxe aqui no canal os goleiros, tá? Se você quer saber dos goleiros aí que estão alcançando 100, tem goleiro carta base também alcançando aí. E vocês deixam aí nos comentários para a gente trocar uma ideia bem legal mesmo aí com vocês, tá? Comenta aí embaixo o que você achou do vídeo. Se vocês querem mais jogadores aí, eu vou estar trazendo lateral, direito, todos os Neymar que estão pegando 100 agora grátis. Todos os Messi que pega 100 agora grátis. Fique ligado com o Barãozeira para você não perder absolutamente nada. Muito obrigado a todos vocês. Ó, meio-dia tem vídeo relacionado a... Deixa eu lembrar aqui que eu esqueci já. Espero até dar vida da semana, galera. Chega junto, hein? Valeu, rapaziada. Tamo junto. É nóis, mano. Se inscreva no canal e segue o TikTok. Fui!